E a pendência entre Kiva e o Confiança segue se arrastando, ontem teve audiência, não chegaram a um acordo e a gente vai trazer essa notícia e uma análise sobre esse fato. Além disso, temos o jogo contra o Manaus já em mente, onde o Confiança vai sem zagueiro titular, a menos que chegue algum zagueiro ainda essa semana e hoje já é quarta-feira e a gente nem sabe como vai ser. Afinal, Rafael está suspenso, então falaremos também sobre isso, além das declarações de Bádio e Mateuzinho, dois jovens jogadores que estão... Mateuzinho já estava mostrando a maior, mas Bádio já começou a se destacar, enfim, talvez neles residam algumas esperanças para o torcedor azulino. Sejam bem-vindos ao nosso Giro de Notícias. Salve, salve, torcida azulina! Meu nome é Mike Gabriel, sejam muito bem-vindos a mais um Giro de Notícias no canal Dragão de Aracaju. Hoje eu me enrolei na apresentação. E hoje vamos falar da audiência de Kiva com confiança, que não gerou acordo e quais são os impactos que isso pode gerar ao Confiança em um futuro próximo. Além disso, vamos falar também do Confiança sem zagueiro reserva para um jogo contra o Manaus, além de trazer declarações dos jovens jogadores Bádio e Mateuzinho sobre suas atuações sobre o Náutico. Mas antes disso, eu preciso que vocês se inscrevam no canal, dê like nesse vídeo, porque isso me ajuda demais. A gente está precisando dar um up no canal, está precisando comprar novos equipamentos, a gente já chegou aqui num teto. E aí para a gente fazer um conteúdo ainda melhor, eu preciso da ajuda de vocês. E a principal é estar pecando um like nesse vídeo, ok? Conto com a ajuda de vocês e sigam agora com o nosso Giro de Notícias. O zagueiro Rafael já é um desfalque certo para o técnico Felipe Loureiro mantar o Confiança para o duelo contra o Manaus na próxima rodada da Série C. O defensor estava pendurado e recebeu o terceiro cartão amarelo na derrota por 2x1 para o Emo neste domingo e precisa cumprir suspensão automática. Essa suspensão de Rafael é uma péssima notícia para a gente, afinal o Confiança no momento tem apenas 3 zagueiros e com o Rafael suspenso. A gente vai com o Nirle e Adrian, se tudo der certo, se não acontecer nada, nenhum imprevisto ao longo da semana. E se um deles machucar ou cansar no longo do jogo, ele não sabe o que fazer. Claro, pode chegar um zagueiro aí no meio da semana, a gente não tem notícia de bastidor de uma possível chegada de um zagueiro. E por que nós temos 3 zagueiros apenas? Porque Simo foi dispensado e Adalberto está negociando a sua saída do Confiança, já que ao que parece ele não aceitou redução de salário. É muito risco ter só 3 zagueiros no elenco. Pode acontecer o que aconteceu hoje. Não temos opção nem para substituir durante o jogo. E a minha dica que eu dou aqui para a direção, caso ela esteja vendo esse vídeo, é que tente, na verdade, fazer um outro acordo com Adalberto. Um acordo para que ele possa ficar. Eu sei que Adalberto não fez uma boa temporada, mas ainda assim, ele já demonstrou na carreira e o Aquino Confiança o quão útil ele pode ser. E ele já está aqui, já está aclimatado, já tem casa, família, enfim, é melhor tentar dar um jeito de manter o Adalberto aqui do que trazer um zagueiro. E um zagueiro no nível de Adalberto não vai encontrar tão facilmente dentro do orçamento que o Confiança está. E Adalberto, se estiver vendo o vídeo, por favor, tenta fazer história aqui, tenta negociar um bônus por permanência, um bônus ainda maior por acesso. Porque ele precisa muito de um zagueiro com a sua experiência e com a sua qualidade. O canal Dragão de Aracaju é apoiado pela loja Nação Proletária, pela Newtech Aju Tecnologia, Barbearia Aju Barber, El Carrito Culinária Argentina e Esfomeado Esfixaria. Estreante no último domingo, o meia Roberto Bádio analisou o desempenho do Confiança na derrota por 2x1 para o Remo pela quarta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O jogador acredita que o Dragão se portou bem diante do Leão Azul, mas que detalhes acabaram sendo fundamentais para o placar na Arena Batistão. É isso, a gente sabe do que a gente fez no jogo, a gente conseguiu fazer uma boa partida. Pena que a gente teve alguns erros ali que foram cruciados para eles, que eles conseguiram fazer os gols. Mas agora é trabalhar, pensar no Manaus e ir para lá e para cima para buscar os três pontos lá fora de casa. Enfim, saiu o primeiro gol do Confiança na Série C. O atacante Mateuzinho foi o responsável por um golaço e balançou as redes adversárias na derrota por 2x1 para o Remo no último domingo. Emprestado pelo Guarani, este também foi o primeiro gol do jogador como profissional e atleta azulino. Em entrevista coletiva nesta terça-feira, o atacante falou sobre o sentimento do primeiro gol e ressaltou a evolução pessoal. Olha, é uma sensação única, né? Fazer o primeiro gol com essa camisa que é muito importante para mim. Tenho certeza que virão muitos ainda pela frente. Mas sim, eu tenho essa característica de vir de fora e finalizar dali daquela região. Quando eu vi que eu tinha um pouquinho mais de espaço, eu não pensei duas vezes e finalizei e pude ser muito feliz na conclusão. Em mais um encontro entre Leandro Kivel e o Confiança na Justiça, não houve um acordo entre as partes. Nesta terça-feira, foi realizada a primeira audiência com a nova diretoria proletária na primeira vara do trabalho em Aracaju. O clube propôs um acordo de pagamento de 270 mil reais em 90 parcelas de 3 mil, além de arcar com os custos da cirurgia do atleta. A oferta foi rejeitada pela defesa do jogador, que cobra ao todo na ação um pouco menos que um milhão de reais. Sobre o acordo, não cabe a mim falar sobre o acordo. Cada um propõe o que ele aprovê e aceita se tiver em suas condições ou não. Não sou advogado, não vou entrar nessa seara se o acordo foi bom, se o acordo foi ruim, foram termos draconianos, ou se Kivel quer demais, enfim, não vou entrar nesse juízo de valor. Bom, lamento mais uma vez, como eu sempre tenho feito nesse tema, a situação ter chegado a essa situação, não era pra gente chegar tanto, uma pena a gente ter que estar lidando com isso ainda sobre Kivel, lembrando que Kivel se lesionou em 2019, já é 2022, isso ainda se arrasta e ainda se arrasta em termos judiciais. E qual o impacto que isso pode trazer? Bem, o impacto que isso pode trazer, se for mesmo a ponta de um iceberg que a gente está vendo aí, essa situação de Kivel, afinal, a Boca Miúdas fala que Altemar pode entrar com um processo semelhante, tem o processo movido por Pedrinho em curso, outros processos como o de Careca ou de Moisés, enfim, tudo na conta aí da diretoria anterior, talvez seja a hora da direção chamar os sócios e pensar seriamente na SAF, porque se esses processos virarem execuções, virarem dívidas e começarem a ser executados, praticamente inviabilizam confiança e talvez a confiança nem consiga pagar essas pessoas. Então, a SAF pode ser uma saída para tanto não inviabilizar financeiramente o clube, como ter um calendário, um cronograma e recursos para fazer tais pagamentos. Vamos ficar de olho no que vai acontecer, quais serão os próximos passos dessa pendência, e esperamos que termine da melhor forma, tanto para Kivel quanto para o Confiança. Nós não estamos aqui para tirar o direito e a necessidade de Kivel recorrer da lesão e do dano que ele sofreu, mas também não pode ser algo que inviabilize o clube, afinal, se o clube ser inviabilizado, talvez esse acordo que Kivel queira nunca seja pago. Então, o melhor é um acordo, algo que a gente já tem falando há muitos anos, um acordo entre as duas partes da melhor forma possível. E é isso, turma. Chegamos ao fim desse giro de notícias. O que é que vocês acharam? Será que essa história de Kivel ainda vai render? Qual a sua opinião? Será que uma SAF já agilizaria para saber qual é o dano, trazer todo mundo que está devendo e fazer uma organização para esse pagamento? Ou ainda é um passo muito alto, é melhor tentar regularizar do jeito que está? Deixa a sua opinião aí, também fala sobre essa necessidade do zagueiro. Será que Adrian e Rafael deram conta do Manaus? E no futuro, será que a volta de Adalberto seria uma saída melhor do que trazer um novo zagueiro? Deixa a sua opinião também, quero muito ouvir para a gente continuar o papo desse vídeo. Até breve, muito obrigado por tudo, saudações proletárias e... Fui!